Voltamos. Agora está na hora de a gente se aprofundar mais um pouco, né? A gente apertar mais um pouco o Márcio. Márcio, quantos orixás existem dentro da religião? É uma bela pergunta, porque na matriz africana, por exemplo, Yorubá, são centenas, mas os que são cultuados aqui no Candomblé, e por isso é importante a gente entender o Candomblé enquanto religião brasileira, são os orixás referentes às cidades das quais essas pessoas foram trazidas. Então, eles trouxeram junto, não malas, não baús, não livros, mas trouxeram com eles uma cultura, uma vastidão. Uma ancestralidade? Exatamente. Então, a gente tem aqui, no Candomblé, nos Candomblés, em algumas tradições, 16, 17 orixás e algumas 18, que são tradicionalmente cultuados, mas cada uma dessas divindades é oriunda de uma cidade-estado da região sudoeste da África, por exemplo, no culto Nagô. Quando a gente fala de Xangô, a gente está falando da divindade que é oriunda de Oió. Quando a gente fala de Ogum, da divindade que vem da cidade de Irê. Quando a gente fala de Obatalá, Oxalá, a gente está falando de Ifé, e assim sucessivamente. Ode, por exemplo, o Oxóssi, tem um culto mais amplo hoje no Brasil do que na sua cidade de origem, Quetu, que fica hoje na fronteira entre o atual Benin e a Nigéria. Então, tem mais culto ao Oxóssi aqui do que lá, por incrível que possa parecer. Então, quando a gente observa isso, a gente vê a importância, não só religiosa, como se fosse pouco e não é, mas a importância histórica, a importância antropológica da permanência desses cultos aqui na nossa região. Então, agora vamos apertar mais um pouco, fazer uma pergunta mais complicada. Márcio, quando o orixá é a divindade mais respeitada, correto? Sempre, né? Quando o orixá, ele chega, ele está em terra, como se costuma dizer, como é feito? É o Babalorixá que reverencia o orixá, ou o orixá que reverencia o Babalorixá? Para a gente entender a dimensão dessa relação, vale a pena observar que nessa relação que se estabelece entre o sagrado e a materialidade do corpo, para os iniciados, o próprio corpo se transforma num altar, num altar vivo dessa divindade. Então, quando se entra em transe, ou quando há esse movimento, um chamam de incorporação, eu gosto de chamar de excorporação, aquele corpo vira um altar dentro de toda a comunidade. É lindo você perceber que aquele corpo, aquela biologia, aquela estrutura física é abraçada por todo mundo, dança com todo mundo, celebra com todo mundo, é vestida, é ornada, é celebrada numa congregação comunitária. Eu penso sempre que cabe a nós, adeptos, reverenciarmos o divino, e não ao contrário. Perfeito. Notaram que a gente está começando a apertar o Marcio, né? Então, vamos mais um pouquinho. Marcio, quantos livros você tem escrito? Sete. Sete livros publicados. Esses livros, foi uma necessidade de levar a verdade da religião? Luzia, quem sou eu para ter a verdade da religião? Eu estou longe disso. Mas foi, foi, sim, uma necessidade de, 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 de trocar aquilo que era tão importante, que eu entendi que era tão importante para mim, uma necessidade de, externar, de dividir, a oportunidade que eu tive de aprendizado, de, de entrar em contato com essa cultura, de, de, compreender essa filosofia, de me aprofundar, de, de me sensibilizar com a natureza, como o candomblé oferece. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com a saudosa mãe Estela de Oxóssi, foi a Lorixama, a Lorixama das mais importantes do candomblé, do Porfonjá de Salvador, e, com muito jeitinho, perguntei para ela uma coisa que me instigava. A mãe Estela foi uma das Elorixais mais profícuas na produção de livros, etc. Chegou a ser membro da Academia Baiana de Letras, matérias, artigos em jornal, etc. Mas no início da gestão dela, ela era contra os livros. Radicalmente contra. E aí, com muito jeitinho, eu cheguei a mãe Estela e tal, como é que a senhora mudou de opinião e tal. Ela disse, meu filho, eu entendi que no candomblé de hoje, já naquela época, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, eu tenho outro que mora em São Paulo, outro que mora em Campinas, outro que... e a gente já não tinha mais oportunidade de ter aquela roda em volta da fogueira para falar do candomblé. E disse ela, eu percebi que os livros passaram a ser ferramentas da oralidade. e tomei isso para sempre. Ela mesmo me estimulou muito. Então, eu entendi que, através dos livros, a gente também consegue conversar, a gente consegue dialogar, a gente consegue dar uma amplitude a um princípio tão importante no candomblé, que é a oralidade. Então, os livros oferecem essa possibilidade, não substituem a experiência, a vivência, o pé no chão, o cheiro, o toque, a ambiência. Nunca vão substituir, mas são ferramentas úteis. Então, eu, estimulado por isso tudo, extravasei, troquei, ou pelo menos tentei fazer isso através dos livros. Márcio, a gente chegando próximo, passando por uma data que é um período que é comemorado por muitos. Comemorado, resguardado, que é a Semana Santa. Dentro de matrizes africanas, vocês têm algum tipo de, vocês têm algum tipo de, vocês fazem alguma oferenda, têm algum ritual para isso? Tem, tem sim. Como a gente conversou, o candomblé foi constituído no Brasil. Certo. Com essa troca, inclusive uma troca sincrética. Uma troca sincrética entre as religiões de matriz africanas, quer dizer, houve uma troca intra-africana, um sincretismo intra-africano, houve um sincretismo sociocultural com os indígenas, pouco se fala, mas isso aconteceu, e também com a igreja católica. Então, na sexta-feira santa, nós realizamos um ritual chamado cura. que é vulgarmente ou popularmente conhecido como o fechamento do corpo. Como a gente entende que o corpo é um altar sagrado do orixá, é um veículo para nós transitarmos o nosso odú, o nosso destino, é pelo menos uma vez ao ano importante que a gente se lembre de cuidar do corpo, de compreender essa dimensão do corpo tão fundamental para a nossa jornada de vida. E só para quem não conhece, o que é uma cura? Pois é, a cura é o procedimento ritual que a gente chama de abadjá, que em algumas tradições é feita com a navalha, em outras tradições é feita com o efum, uma pedra de giz mineral, onde simbolicamente, ritualisticamente, esse corpo é resguardado, guarnecido das influências, dos perigos do cotidiano. Então faz uma abertura na pessoa e qual é o símbolo? Aquele símbolo? Vai variar de acordo com algumas tradições. Algumas chamadas nações de candomblé vão fazer esses desenhos diferentes. Então cada uma com o seu. Cada qual com o seu. Mas então tem. Agora eu queria voltar uma coisa para vocês que estão acompanhando a gente. De todas as religiões que a gente já entrevistou, todas sempre falam sobre o cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo. Para que a espiritualidade esteja bem. Você agora, de novo, falou isso. Eu gosto muito de uma frase da Kunt, que é a nossa representante Hare Krishna, que ela diz é cuidar do corpo que ora minha alma habita. E eu sempre achei essa frase muito bonita. E agora você também fala sobre cuidar do corpo. Pelo menos uma vez no ano, lembrar disso. Celebrar isso, né? Celebrar. Celebrar isso. Então vocês fazem, vocês têm o ritual de vocês. Que é feito na sexta-feira santa. E geralmente no sábado de aleluia é um toque, né? Aí vai variar de casa para casa, de tradição para tradição. Há também aquelas tradições que não fazem a cura. Também tem isso. Mas de uma maneira talvez um pouco mais genérica ou generalizada, a maioria realiza esse ritual na sexta-feira santa. Mas se hoje você tivesse que voltar no tempo, qual seria a sua religião? Xenoblé. E a sua família é do candomblé? Minha família de origem, não. Minha família de origem, meu pai era de família italiana, minha mãe de família umbandista. Mas todos os dois tinham muita resistência com o candomblé. Havia na minha família um preconceito muito grande com o candomblé. Ah, é um lugar perigoso, não se sabe o que vai acontecer, tem muitos mistérios, cuidado com isso. Mas a primeira vez que eu pisei lá dentro não teve jeito. Gostei do negócio. Me encontrei lá. E carrego dentro de mim isso, encontrei dentro de mim. E agora a sua família? Seus filhos, esposas? A gente lida com isso com total liberdade. Eu jamais impus aos meus filhos, e são três, a minha religiosidade. eles foram criados convivendo com o candomblé lá dentro do nosso terreiro. Penso que eles encontram quando sentem necessidade paz, apoio nesse ambiente, nessa religiosidade, mas eles têm total arbítrio em relação a isso. Nunca foram forçados. Então, é assim que a gente se relaciona. E eu realmente penso, tanto eu quanto Adriana, minha esposa, que não pode haver religiosidade sem liberdade. Certo. Márcio, e agora uma parte mais triste, que é o número de casos de intolerância contra a religião de matrizes africanas. Você que é uma pessoa que lida com isso, até pelo cargo que você ocupa, pelas comissões que você faz parte, como você vê isso? Vejo de uma forma muito preocupante. Como já falamos, a intolerância não começou agora. Ela vem lá de trás. Vem da própria existência humana, infelizmente. Mas, o contorno, a violência, a agressividade, a hostilidade dos contornos atuais inspiram muitos cuidados. Penso que, apesar de existirem vários marcos regulatórios, leis que protegem a liberdade de crença, de credo, que estabelecem a laicidade do Estado desde 1890 no Brasil, ainda assim, nós precisamos trabalhar a liberdade religiosa, não apenas no aspecto da segurança pública e da legislação. Evidente que são elementos fundamentais, mas pensar que a solução vem daí, já se demonstrou errado. Eu estou convencido, Luzia, que para a gente modificar esse quadro de verdade, a gente precisa trabalhar a liberdade religiosa de uma forma multidisciplinar, simultaneamente. A gente precisa, sim, ter o aperfeiçoamento de leis, a gente precisa, sim, ter uma segurança efetiva, que puna, que coiba, que garanta a liberdade que já existe, mas a gente precisa trabalhar em outros flancos, como a educação, a cultura, o meio ambiente, a saúde. Então, a solução, ela não vem pronta. A prática está nos comprovando isso. A solução, a partir do diálogo, precisa ser encontrada num todo. é como eu estou convencido. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu poderia conversar com o Marcio, assim, durante muito tempo. Marcio, queria te agradecer por nos receber, por esclarecer algumas coisas que a gente realmente gostaria de saber. A religião de matrizes africanas é uma religião que as pessoas realmente querem conhecer, cada vez mais. E eu fico feliz de conversar com você para você fazer isso, porque você é uma pessoa que conhece e eu respeito muito o seu conhecimento. Quero agradecer a você por ter nos recebido aqui. Uma alegria, um grande prazer. Te agradeço pela oportunidade, agradeço a todos e todas e muito a Xé. Bem, estamos, então, encerrando o nosso programa. Eu gostaria de ficar e continuar com o Marcio aqui, muito mais tempo, um homem inteligente, conhecedor dessa religião, um estudioso dessa religião. Então, é bom a gente conversar com pessoas assim. Mas, estaremos de volta na próxima semana com o programa Expo Religião aqui, na TV Alerje, o canal do povo. Expo Religião A CIDADE NO BRASIL